As orientações foram repassadas no Auditório do Largo da Liberdade. Participaram coordenadoras e diretoras de 57 instituições de ensino, entre escolas e centros municipais de educação infantil. As aulas presenciais retornam no dia 10 de maio. Será de forma escalonada e os pais irão decidir se enviam ou não os filhos para as instituições de ensino. Todos os alunos vão receber atendimento em casa, vão continuar com todos os materiais necessários também. Os que resolverem retornar, aí vão ficar uma semana na escola, uma semana em casa, fazendo as atividades também do modelo no formato remoto. É escalonado justamente por conta do tamanho das salas e as medidas de segurança? Isso. Nós precisamos seguir todos os protocolos, então não podemos colocar todas as crianças dentro do ambiente. No CEMEIS, centros municipais de educação infantil, nesse primeiro momento, retornam apenas estudantes de 4 e 5 anos. A secretária explicou que um protocolo de segurança foi estabelecido pela vigilância sanitária e será seguido de forma rigorosa. Todas as crianças vão ter que estar usando máscara, o distanciamento, tanto na hora da entrada, quanto na hora da saída. Dentro do CEMEIS e escolas, eles não vão ficar aglomerados, cada um vai ficar na sua sala, tanto na hora do lanche, para não acontecer nada de mais sério. E a merenda vai ser ofertada nas escolas e CEMEIS? A merenda vai ser ofertada.